Fala aí meus óbvios amigos, como estão? Tranquilos? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de LEGO Marble Vingadores. Se você não viu o último episódio, a gente capturou o Loki e o Toyo, fez uma briga do Toyo ali, do Homem de Ferro e do Capitão América. A gente se reconheceu o Homem de Ferro pela primeira vez, né, junto com o Capitão América. E já digo isso de passagem aqui com um spoiler, que os dois não se deram muito bem, tá? Mas a gente tava com o Tony Stark aqui incomodando o Rook, e o Tony fez uma pergunta muito óbvia pra gente, assim, pra todo mundo, né? Fez uma pergunta, por que o Nick Fury acabou de... porque agora, agora que ele convocou a gente, por quê? Então, né, eu já sei, se você sabe, deixa aqui nos comentários, e a gente vai descobrir isso junto com os personagens aqui, ver mais essas interações que estão muito legais aqui em LEGO, tá? Se você gostar de LEGO, peço pra você deixar o seu gostei logo nisso, porque tem gente que esquece, tá? Se você gostar, ia ajudar demais, porque o YouTube compartilha o canal assim, mostra pra outras pessoas, e outras pessoas veem o vídeo, e quando deixa o gosto aí, assim, dá uma escadinha progressista, tá? E se você tá jogando aqui de paraquedas agora no canal, mano, seja muito bem-vindo, tá? Eu sou o Imprador CJ, mas assim que acaba esse vídeo aqui, desce aqui embaixo no meu nickzinho, na minha fotinha aqui, e dê uma olhadinha nos outros vídeos aqui do canal, tenho certeza absoluta, você vai se divertir muito, tá? E ativa o sininho aí, pra você não perder nenhum episódio dessa série aqui, e das próximas que vão ver. E vambora, mano, vamos conhecer aqui com a história, né, com o Capitão América, eu já dei uma olhadinha, porque, mano, eu não sei o que aconteceu, mas o que ela achou do nada. Então, já sei onde está a primeira peça, que é aqui. Vamos lá, vamos destruir essa caixinha com o Capitão América. É verdade, a gente já vamos destruir agora, assim, ó, toma. Eu não vou entrar nessa sala aqui, porque essa sala aqui é a sala do Crash. Essa sala, o Crash é o meu jogo, então eu não vou entrar em nenhuma sala que não seja da missão. Eu estou com medo, tá? Eu criei traumas. Traumas foram criadas agora, porque eu pensei que a perda da jogatina do jogo ia ter que jogar tudo de novo. Ainda bem que isso não aconteceu. Olha quem está aí, olha o Loki. Ah, eu gosto disso. Seu mundo enjoo que você barganha por um só homem. Você é um monstro. Não, não. Você trouxe um monstro. Nossa, está falando do Rook, né? Por que será que ele está falando do Rook? Por que será? Eu sei por que ele está falando do Rook. Próximo. Estou meio escaneado aqui. Ah, é aqui? Tem que destruir isso? Bom, eu destruí. Opa, volta. Ah, tem que ser com o Caveirão? Apenas a gente da Shield, como podem usar terminais de acesso da Shield. Como é que a gente está com a gente da Shield? É o Agente Williams. Ué, o Agente Williams da Shield? Ué? Terminais de acesso da Shield podem ser usados novamente apenas por aqueles que têm acesso... Ah, essa é a Suidra. Ah, estou entendendo em níveis de acesso. Ah, que legal. Por que tem dois locks? Ah, já saiu por que tem dois locks. Isso aqui vai ser legal. Calma, deixa eu acertar lá em cima já. Vai dar para acertar daqui? Dá pézinho? Opa, é para trás, tá, Capitão? Derrubou o negócio. Nossa, é muita coisa na frente. Aí, vai. Achei que a gente tinha encontrado o esconderijo secreto das figurinhas do Capitão América, do Agente Coulson. Desculpe, senhor. Eu também gosto. Tudo é brincadeira para você? Ah, Capitão, calma lá. Dá uma colher de chá para a garotada nova. Todo mundo gosta de você. Nossa senhora. Agora fiquei mal para o Williams. Vambora, Williams, vem comigo. Eu te entendo. Se eu achasse que o Capitão América tivesse figurinha dele, eu ia querer muito um autógrafo dele. Nossa, seria incrível. Seria incrível. Meu sonho. Tá, tem uma coisa para cá. Tem uma coisinha secreta. Você vê coisas secretas, coisas secretas. Não, tem coisas secretas, infelizmente. Mas tem a peça de Lego. Peça de Lego é muito legal. Muito bom pegar. Para cá, vambora. Vem, Williams, vem comigo. Vamos explorar essa nave maluca. Metade dela foi construída pelo Tony Stark. E aí, tem mais um daqueles caixotes trancados atrás da porta. Aí, tá vendo? Você é útil, Williams. O Capitão não pode falar nada. Vai, Capitão. Acerca lá em cima. Abre. Abre a César, amor. E... Vambora. Cadê? Tá aqui dentro. Mas não tô pegando as pecinhas. Ah, as pecinhas estão no canto. Aí, mais um. Comida de emergência. Sempre que eu falo comida de emergência, eu lembro do Chopper da One Piece. Mas quem não sabe, o Chopper aí é comida de emergência, né? Tem que pegar aqui? Não. Vambora, vem, Williams. Vem comigo, vem comigo. Tem mais duas caixas para a gente encontrar. Cadê o segredo do Nick Fury, mano? Será que a gente vai achar uma foto do Nick Fury de calcinha? Oh, seria engraçado. Tem que ter conta para o diretor que eu disse isso. Ué, cadê? Onde que é? Aqui é para trás? Minha volta, minha volta, Williams. É para trás, vai para trás. Vamos voltar para onde a gente veio. Por aqui. Ele está aumentando para onde a gente veio. Nossa, mas... Esse aeroporto é gigantesco, né? Todos os lugares tem o símbolo da shield. Bem fácil de entender realmente onde que é. O capitãozinho sem o capacete é muito estranho, né, mano? Ali para baixo. Mas eu quero pegar as pecinhas. Pronto, pegamos as pecinhas que precisa pegar. Olha ele aqui. Olá! Olha que legal! Estamos no controle de danos. Cara, olha essa vista linda! Na moral, não. Como é que deu ter começado o episódio aqui? Nossa, que vista linda! Tá, onde está? Onde está esse negócio? Você quer para o Hulk? Para ele destruir? Não quero saber para quê. Onde está? Está ali embaixo? Ah, aqui embaixo. Pensei que ali em cima. William, não sabe onde que é? Eu estou cego. Já precisa dar uma dica para nós. Não precisa ficar caçando. Sobe, capitão. Sobe. Nossa, está aqui em cima. Ué, pena que você subiu ali. Tem que construir alguma coisa? Tem. Já constrói, já, então. Ok. Se a shield está escondendo algo, tenho 100% de segurança. Ele vai lá e me dá um salve para a câmera. Mostra que é ele. Tá, mais uma caixa, então. Ok. Não, não há nada que eu fiz preocupar a câmera. Só se eu passe o dia do Carlson. Vamos ver quais os cegueiros do Nick Fury está escondendo da gente. Eu quero descobrir. Será que a gente vai achar uma foto de calcinha dele? A gente vai achar, mas nós chegamos no hangar. Ah, dá para subir aqui. Será que eu acerto ali? Acerto, óbvio. Nemosa, que cagada. Acertei. Ele estava errado. O mundo não botou nada. Ah, uma bomba. Bom que está todo mundo vendo a gente destruindo tudo, né? Eu peguei isso aqui. Obrigado. Bom que eu dei uma bica na bomba. Se ele explodisse, né? A culpa dele é essa é minha. Minha não, do capitão. Eu não fiz nada, mas ele chutar a caixa. Não tem como correr, né? Se apresentando ao trabalho. Está apresentado, apresentada. Ah, eu queria que tivesse uma coisa secreta para a gente pegar. Alguma coisa aqui. Foda que não tem nada. Vem comigo, capitão. Vem, vem, vem. Vem a gente. Vem, mira. Você é escaladinho, hein? Vocês não podem falar nada. Não deixa o Nick Fury saber disso. Nossa, tem que voltar todo o caminho agora para encontrar com o Tony e com os outros. Vambora, capitão. Corre. Corre que tem muito caminho para a gente seguir ainda. Tem muito caminho para a gente saber nesse episódio. Voltei de novo. Aqui. Chegamos, chegamos. No mesmo momento, eu pensei que ia crachar de novo. Eu ia ficar muito crachado. Olha que legal. Cela é impressionante, hein? Quer dizer, sei que não é provável que o Banner vá se transformar em Hulk no pior momento da nossa missão, mas todo cuidado é pouco. Eu acho que ele vai se transformar, sim. A cela acabou sendo útil para manter um certo deus das tempestras fora do caminho. Agora podemos nos concentrar em encontrar o Tesseract sem maiores distrações, certo? Certo. Nossa, eu sei o que vai acontecer aqui. Eu tô muito ansiado para ver isso no episódio. O que está fazendo, senhor Stark? Você devia estar localizando o Tesseract. E estamos, o modelo está fechado. Estamos procurando a assinatura. Estamos hackeando a Shild também, para ajudar. O que é a fase 2? A fase 2 é a Shild usando o cubo para fazer armas. Você sabia disso? Quer pensar em se retirar deste ambiente, doutor? Loki está manipulando você. Ih, rapaz! A Shild está usando o Tesseract para fabricar armas e destruição imágenes. O funkinho com arma! Informa os códigos de confirmação. Qual o seu custo? Câmbio? Mercenários para realizar o plano... Ela blimpou na arma, com a buchinha. O Capitão América está na lista de ameaças. Todos estamos. Vocês são ingênuos assim. Todo mundo está, né? Agora a cena, o que eu queria ver? Um gênio, bilionário, filantropo... Fomos nós que fomos para o seu planeta e destruímos coisas... Gênio, payboy, filantropo, né? Ó! Levan, ó, você acabou de errar, você não vai fazer nada? Precisa se afastar. Desculpe, pessoal. Vocês acabaram não vendo o meu truque. Ai, cara, que maravilhoso essa cena. Mas a gente vê isso acontecendo no filme. Seria muito bom. Nossa, isso não é dajeito para ninguém. Nem para os meus piores inimigos. Você tem que lutar contra isso. Mas isso aí não ajuda, né? O Natasha tem que correr daí, filha. Vai dar merda. Nossa, será que vai ter uma meia transformação para a gente usar? Seria engraçado. Nossa, o Hulk transformou. E está descontrolado. Natasha, corre que o bicho vai pegar. Nossa, eu acho que tem que correr. Vamos embora. Corre, caralho! Nossa, ela veio o Hulk. Corre que o bicho está vindo. Corre que o bicho está vindo. O Hulk bonitinho, o Hulk bonitinho. Bom, se o Williams não me acompanhar, ele vai só para trás. Porque eu só... Nossa, ele passou. O Hulk, a gente pode conversar. Vamos tomar um chá, tá ligado? Um chá é importante. Cadê? Cadê o negócio? Eu estou apertando. Eu estou pressionando o jogo. Calma aí, Hulk. Dá um minuto. Achei. Segura aí, mano. Eu espero que eu não se pode também. Segura, porque eu demorei para achar. Nossa, mas é muita coisa. Aqui para trás. Aqui para cima. Foi, encontramos, encontramos. Bom, eu estou invisível, né? O único que pode se ferrar aqui é o agente Williams, né? Vamos fazer o quê? Acertar ali? É... Williams, fala que você é útil para alguma coisa. Ah! Deixa eu me desinformar aqui que estou invisível. Não era isso que eu tinha que achar, né? Cara, preciso fazer o quê? Natasha, é você aqui. Mas ele que é o Thor. Vingadores! Eu sei, eu estou com ela. Soou melhor na minha cabeça. Meu Deus! E agora? Não sei o que fazer. Estudamos isso no treinamento básico? O jogo bugou, o jogo bugou! Tendo problemas? Eu não estou tendo problemas, não estou tendo problemas. Quero continuar correndo? O lado de crescimento tem que só continuar correndo. O jogo me enganou, o jogo me enganou! Williams, você vai morrer aí! Williams, eu estou dando no pé, tá? Como é que eu morri? Ah, jogo! Acontece, as melhores famílias. Tá, vamos lá. Vamos concentrar, concentra. Cadê? Cadê? Ele está vindo! O bicho está vindo! O bicho está vindo! Mas, oxi! Ah, tá! Consegui fugir! Althor! Chegou! Briga de gigantes! Briga de gigantes, briga de gigantes! Martelado no dedinho dele! Bora, Tarr! Martelado no dedinho, Martelado no dedinho! Dá uma artilada na cabeça do Hulk, no dedinho. Meu Deus! Briga de gigantes, literalmente! Nossa Senhora! Bande de peixe! Vou dar uma fechada no Hulk. Ah, o Hulk levou uma fechada! Tá pedido aí, Hulk! Evacução completa no hangar inferior. Nossa! Olha a bomba! Era pra ser engraçado? Eu acho engraçado! Nossa! Agora se fechou tudo! Foi filhinha! Mano, o Galvian nunca erra, né? Só eu na primeira dimensão, só. Ai! De fazer o quê? É... É uma boa pergunta que precisa fazer. Eu prefiro acertar ele, porque eu não consigo mirar lá em cima. Inimigos em uniformes da Shield. Identificações em casa... Não consigo mirar ali. Ah, tem uma perda pra gente apertar aqui. O que é isso aqui? Salvar o jogo? E ainda vai melhorar. Literalmente, eu vou salvar o jogo. Vamos, Maria! Eu confio em você. Você é melhor. Você é mais útil que o Hulk. Com... Ai, não sei o nome dele! Cara, eu literalmente esqueci o nome do Nick Fury. Lembrei. O que é isso aqui? Será que eu vim pra cá? Ou ele vai atirar aqui? Eu acho que ele vai vim aqui. Maria, para. Não fica deitada. Bala nele! Bala nele! Bala nele! Bala nele! Ah, ela apareceu. Ela deu uma bica aí já. Vai cair uma arma na cabeça dela. E dele, no caso. Vamos lá. Eu tenho que voltar mais três... Três capagas do... Do... Do gavião arqueiro. Mais um. Já foi. Maria! Pelo amor de Deus, Maria! Sai de perto. Sai de perto. Maria, pelo amor de Deus. Mas eu acertei, cara! Eu não tô mirando ele já. Maria, pelo amor de Deus. Vai! Agora! Boa! Mais um. Falta mais dois. Mais duas balas, Maria. Eu confio, eu confio. Maria riu! Pô, você tem que ficar aqui em cima, né? Você é mais esperto. Foi mais um. Foi mais um. Vamos fazer na fila. Vamos fazer na fila. Poder feminino, né? É o que você diz. Mais um. Tá faltando um. Cadê o último? Pra cá. Nossa senhora, me explodiu. Pode parar, me. Pode ser errar uma flecha, por favor, senhor? Mas e aí, Maria? Você vai acertar ele? Você quer mirar nele, hein? Como é que é? Nick, sai da frente. Pelo amor de Deus. Sai, Nick! Foi, agora foi. Nick Fury na frente? Tá. Como é que eu vou passar aqui? Não tem o bagulho do capitão. O nosso sistema está indo para o nível de detenção. Como é que eu vou passar pra lá, velho? Aqui é agente Romanov. Entendi. Nossa senhora. Como é que eu vou passar aqui? Como é que eu vou passar aqui? O que é que eu vou passar aqui? Ô, Nick. Fora que você é útil pra cá. Não, eu vou ficar invisível só. Nossa, nem passar aqui ele passa. Buguei, buguei, buguei. Nossa, agora pergou. Como é que eu estou chegando ali? Ahn, não sei chegar ali. O Nick está bugado aqui. Calma, deixa eu ver se eu vou passar a longe. Ele aparece para o amigo aqui do outro lado. Tem negócio pra construir agora. Tem negócio pra construir. Calma, gente. Vem cá, Nick. Pelo amor de Deus, me ajuda. Muita gente. Mano, acho que aqui é com o Nick, mano. Eu acho. Fury. Pô, eu não consigo pular ali, mas... Pergina a realidade com Viva Negra. Pode usar... A gente gira o Puri até ela. Pressiona e pode girar. Calma, mas eu não consigo pular. Aí, eu tentei. Cara, muita gente. Calma, não dá licença. Ah, eu estava aqui. Nossa, eu sou muito cego, velho. Sou muito cego. Vai, Maria. Apaga esse fogo e pula. Meu Deus. Porque o Nick é inútil contra fogos. Vai ver a mãozinha e apaga tudo. Vem, diretor. Vem, diretor. Vem, diretor. Tem que saber onde que é agora o lugar. Ali é do... Mano, o Nick Fury não tem acesso àquilo ali, não? Porque, teoricamente, era pra ele ter um nível de acesso mais alto, né? Não tem, não. O Nick Fury continua sendo inútil. Do outro lado aqui, talvez? Ah, é aqui do outro lado. Já tem invisibilidade aqui. Eu fiquei invisível já, porque tem um negócio que encheu nosso saco aqui, Nick. Já tem negócio que pega invasores. Nick, não sei porque você saiu de invisibilidade. Ah, legal. Beleza, mais um foi. Tá faltando algum lugar agora, mano. E agora? Onde que é? Bom, já foi todos os lugares, né? Ali em cima. Nossa, eu sou muito cego. Caramba, mano. Eu destruí o negócio e não posso construir de volta. Segura eles, Maria. Segura eles. Vamos lá. Tem que abrir as patas? Meu Deus do céu, tem que jogar tua memória. Não, é o jogo da memória, realmente? Tá, esse aqui é aqui. Esse aqui é aqui. Esse aqui eu acho que é aqui, não. Aê, foi. Jogo da memória, negócio do nada. Tá, vamos para o primeiro. Nossa, agora vai, agora vai. Interessante, tem coisa que eu vou fazer melhor aqui do que melhor para ter em vocês. Bora, Nick. Não, fique invisível não. Aperta o negócio. Aperta o negócio, Nick. Pelo amor de Deus, Nick Fury. Meu Deus do céu, mano. O Nick é muito inútil. Nick, aperta o negócio. Puxa o negócio, Nick. Maria, eu acho que tem que ser você, porque o Nick não consegue apertar os botão. Meu Deus do céu, mano. Eu não consigo apertar botão nenhum. Você tem que liberar aqui do outro lado? Eu não estou sabendo. Tá bem que você sabe. Mano, mas aqui do lado não tem nada, gente. Meu Deus do céu. Para de aparecer. Vamos destruir tudo aqui. Ali em cima, ali em cima, ali em cima. Estou vendo, estou vendo, estou vendo, estou vendo, estou vendo. Está no meio. Caramba. Valeu, é com você agora. Eu vou estar aqui, ah. Eu fiquei literalmente cego. Não. Achei o primeiro. Achei o segundo. Agora estou mais fácil, porque a gente descobriu o que a gente tem que fazer. Agora não é possível que não vai liberar os dois, para te apertar. Ah, agora foi. Aperta o primeiro. Aperta o segundo. Aê, foi. Dá uma bala no HV1 arqueiro. Dá uma bala no palenzão, na perfeitinha, perfeitinha. Meu amigo. Gente, você pode parar de enxergar o saco. Sai daqui. Vai para lá, vai para lá, vai para lá. Atira, 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 Valeu. Foi. Nossa senhora. Duas horas e meia, está ligado? Para tentar achar o lugar certo. Escolta a meia zero. Avança para o Ushibone e atire nos inimigos. Nossa senhora, não demorou muito isso. Olha o Torque e o Hulk. É o Stan Lee. O Stan Lee metendo bala no Hulk. Vai dar mais isso aí, viu Stan? Como é que eu me meto nessas situações? Eu também não sei, está louco. Valeu, falou, né Stan Lee? Foi bom te conhecer, viu, velhinho? Resumindo, vai dar um de parkour zero. Dá um de parkour. Nossa, aqui vai ser briga de gigantes, tá? É o Tony Stark, mano. Vai, Tony Stark. Já destrói isso aqui. Mano, agora aqui vai ser fácil, mano. Com o Tony Stark eu não sei jogar. Com o Tony Stark eu não sei jogar. Eu sabia, né? Então, vai. Para cá. Aê, só destruir agora. Foi. Obrigado. Dá a volta. Ou não dá a volta? Aqui estão nossas últimas... Primeiro, personagens acrobáticos que podem se balançar nos giros. Que giros? Meu Deus do céu, quase caí. Vai faltar o Capitão aqui, mas que vai dar uma merda isso aqui. Como é que eu salvo ele? Somente personagens fortes, spoil poderes mentais, como conseguem controlar a mente de certos personagens. Ah! Vai, Capitão. Apaga o fogo. É, deu um tapo no Sunnestide. O que é isso que eu faço? Cara, deu um tapo no meio de ferro. Tá falando com o cara mais inteligente do planeta, né? Um doce. Como é ser um gênio? Dá para descer? Não. Vamos ver os caras. Tá, aqui não dá. Aqui dá para descer. Como é que eu ataco isso? Definitivamente é aqui. Ah, foi. Tá. Controle é menos controles, que lembra que os contos já são difíceis. A gente entra aqui. Destrói isso aqui. Constrói uma coijaguinha aqui agora. O jogo do Lego é destruir tudo que ele destruir pela frente em vez de construir para passar de fase. Olha, ele vai atrizar meu escudo para o Capitão América. Deve eu descer agora, meu filho. Deve ser aqui porque o Capitão não vai vir aqui se eu não vim com ele, né? O Capitão tem inteligência limitada sozinho. Eu pedi uma ajudinha, né? Vai para lá. A gente agora vai ser o Capitão aqui, essa parte. Vamos embora. Não, literalmente é com o Tony Stark. Vem cá, Tony. Ué. Eu tinha que destruir. Tem que fazer o quê agora? Não entendi. Bater? Eu fiz exatamente isso. Eu fiz a primeira coisa que eu fiz. Olha o Hulk com o Stan Lee. Nossa, ele zolou o Stan Lee. Ele zolou o Stan Lee. A essa altura, nada me surpreende. Vamos construir isso aqui. Provavelmente para o Capitão subir, né? Eu vou sair voando. Vai, Capitão. Você pode ir lá já. Eu vou te esperar lá em cima, tá? Vou te esperando aqui em cima. Já agiliza, já. Meio caminho já. Meio caminho. Tem uns caras subindo aí, Capitão. Você pode me ajudar? Ah, param eles? Não há nenhuma versão disso. Como é que o Jó isola o cara? Tá, acho que tem que ter o Capitão, provavelmente. Tá, agora vou entrar cá. Ué. Não dá pra parar de voar? Para de voar, Tony. Para de voar. Ô, caramba. Tony. Vou aqui para o lado. Calma, eu vou acertar. Eu vou acertar. Caramba, não conseguiu subir. Por que não conseguiu subir? Meu Deus do céu. Ah, do outro lado. Óbvio. Não dá pra subir com os dois. Ah, nossa. Primeiro boinha agora. Primeiro boinha agora. Mano, esse episódio eu tô sendo muito cego. Não tô encontrando nada. É mais fácil do que parece. Tá, liberou uma coisa aqui. O que ele liberou? Eu só caí, né? Porque o jogo, você colocou pra Cat Scene e eu caí. E lá vai o Homem de Ferro. Nossa, vamos lá. Eu também não sei. Mano, vocês sabiam que o Homem de Ferro foi o herói que mais sacrificou pela mar, pela terra? Estamos perdendo altitude. É, eu percebi. Isso é muito legal, né? Uma notícia aí que muitas pessoas lembram e sabem. É a disfarção de catorro-quente gigante. A gente não enganou o Thor. Não, o Thor gosta de comer, né? O Thor é idiota. O Thor é bobão. Toma já, toma já. Você tava achando que vai brincar com a Viúva Negra? Vou dar uma pasada no Flint ainda. Toma. Olha aí, nosso herói. Olha o nosso herói. Nossa, agora que o Colson vai de raça pra cima. Literalmente, oh-oh. Tá tudo bem, gente. Ele veio pra peça Lego. Eu peguei de calças arriadas. Toma. Ai, que cena, meus amigos. Que cena maravilhosa. Eu tô indo esse toque de cuequinha. Nossa, foi. Nossa, essa foi a missão pra mim mais difícil. Porque, mano, não aparecia nada. Não aparecia as coisas nenhuma. Eu tava perdida nessa missão. Meu, eu destruí bastante coisa nessa. Agente Colson, arma destruidora. Nossa, eu quero muito usar essa arma. Capitão América sem capacete. Ah, tinha que ter um homem de véu de calças baixas. De cuequinha. Homem de véu de cuequinha de coração. Seria maravilhoso. Continuar a história. Vambora. Tchau, tchau. Lá se vai o Thor. Você vai perder. Você não tem convicção. Nossa, essa cena. Não acho que sou. Por essa eu não tava esperando. Por essa eu não tava esperando. Cara, eu tô esperando tudo. Menos essa cena. Ele consegue sair. Por últimos momentos. As cartinhas. Nossa, cara. Que cena. O agente Colson foi abatido. Acho que ele não chegou a pedir pra você autografar. Ele pediu. E o Stark sabe disso. Chamada Iniciativa Vingadores. Olha, o Capitão querendo assinar a cartinha. A ideia era reunir um grupo de pessoas notáveis. Pra ver se podiam se tornar algo mais. O Phil Colson morreu ainda acreditando nessa ideia. Ah, o Flea tá bem. E em heróis. O Dan ficou puto com o Nick. Jateadaço. Não vou receber ordens do Fury. Nem eu. Por ora, temos que esquecer de tudo e acabar com isso. Verdade. O Loki precisa de uma fonte de energia. Se pudermos listar... Ele tornou pessoal. Não, o Colson tá... Ele quer devotar e ser visto fazendo isso. Ele quer plateia. Essa é a noite de... O Colson tá vivo, hein? E o Loki é uma diva completa. Ele quer plumes, quer desfiles. Ele quer um monumento com seu nome gravado. O que 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 é? O Loki é uma diva. Nossa, o próximo episódio vai ser Invasão em Nova York já. Será? Isso eu não esperava. Isso eu não esperava. Tava uma martelada, mano. É assim que eu conserto minhas coisas aqui em casa também, tá? Eu dou uma martelada no bagulho e o bagulho conserta. Deu erro. E as coisas... Realmente acontece isso. Geralmente que dá erro. Ai, que da hora, mano. Olha quem tá aí. Bom, rapaziada, muito obrigado pra quem ficou até o final desse episódio. Um grande beijo pra vocês. Se você não se inscreveu aqui no canal, deixa o seu like ainda, mano. Faz a boa aí, se inscreve. Vem se tornar um nobre. Deixa o seu like aí, porque o YouTube intenta gostando do conteúdo aqui do canal. E assim, divulga o vídeo, o canal. E aí, traz mais pessoas pra cá, tá ligado, gente? Isso me ajuda demais. Seu like é muito importante. E ativa o sininho aí se você não quer perder nenhum episódio de Lego, Marvel, Vingadores ou outros vídeos aqui do canal. Beijo, valeu, falou. A gente se encontra no próximo episódio. Fui!